Para todo o planeta CS, todo o planeta CS, www.lider87fm.com.br Eu peguei o primeiro Mercedes, que é o caminhão de chamadeira eucalipto. Peguei esse caminhão. Aí eu peguei e fui até São Matheus Custela, posto Baité, posto Baité com ele. De lá, de lá e passou. Já peguei o Fiat Uno, já peguei o Fiat Uno, Fiat Uno para ter deixado ele em frente. Se deixei ele em frente, eu cheguei em... Gente, eu deixei ele em frente, eu parei até no... Como é o meu nome, pessoal? Nova América. Nova América, depois eu peguei outro carro, acho que ela está no posto, no próximo posto. Aí eu peguei uma cara que estava de Leandro. Foi aqui, deixou aqui. E quem foi que conseguiu falar com o teu pessoal lá daqui? Ah, está de Eliane. Está aí ela? Certo. Eliane conseguiu. Conseguiu o telefone e aí localizou os teus pais? Uhum. Muito bem. Aqui agora a gente volta a falar com a tia, né? A senhora Maria Aparecida, que conta pra gente, dona Maria, como é que foi esse período, tudo essa situação, já que de sábado, do dia 19, né? Aconteceu toda essa situação. Hoje nós estamos já na quinta-feira, dia 24 de novembro. Explica pra gente como é que foi essa situação da família lá, à procura da Fernanda. Ah, foi um desespero, né? Porque ela saiu no sábado. A gente foi até Soretama, de carro atrás, pra conseguir encontrar ela. Não conseguimos. Entramos em contato com os policiais de lá. Não tivemos ajuda de polícia nenhuma. Aí, fomos, viemos pra Linhares na segunda-feira. Eu, mas a mãe dela, pra colocar os panfletos, pra colocar na internet a procura dela. Foi quando a menina ligou pra gente, avisando que a Fernanda estava aqui. Foi aí, então, que a gente começou a luta pra conseguir o carro pra vir buscar ela. Aí, ontem, a gente ficou o dia todo na Aracruz. Conseguimos que a gente teve que pegar um documento com o juiz lá de Aracruz. Conseguimos o documento com muita luta, muita burocracia, mas conseguimos. E viemos até aqui buscar ela. Entendeu? E agradeço também a todos aqui, porque guardaram ela pra nós. Porque o que a gente pensa na situação dessa, a gente entra em desespero. A senhora entende, então, que a equipe do CRAS, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui da cidade de Laje, cuidou bem da sua sobrinha. Com certeza, cuidou muito bem mesmo, porque até então a gente mantinha contato. As meninas ligavam pra gente, nós ligávamos pra cá. Entendeu? E foi um pessoal maravilhoso pra gente. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado essas pessoas no caminho dela e no nosso também, né? Ela falou pra gente que a Eliane conseguiu fazer o contato com vocês, que participa aqui da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui da cidade de Laje. Nesse contato, como é que foi a interatividade daí pra cá, entre vocês e a secretaria? A secretaria daqui? Daqui de Laje. Ó, foi muito bem, porque aí a menina entrou em contato com a gente, a gente tentou resolver lá no município de Aracruz, até então não estávamos conseguindo resolver, aí os pessoal daqui ligavam pra Aracruz, direto a Aracruz, até então conseguimos realizar pra vir buscar ela, mas com a ajuda do pessoal daqui, entrando em contato com a de lá. Bom, vocês já em Laje, daqui pra frente agora vocês pretendem votar, e qual a sua mensagem que deixa ao pessoal daqui da cidade de Laje em relação a tudo isso que aconteceu? Olha, eu deixo, assim, uma mensagem que se existe algo melhor que a felicidade, é o que eu desejo pro pessoal aqui, porque fizeram uma coisa maravilhosa pra minha sobrinha e pra nós também, porque ela faz parte da nossa família, entendeu? Então foi muito bom e eu agradeço muito por isso e pretendo voltar, mas pretendo voltar a passeio, pra tirar fotos, pra passear, porque até então nem tempo de trazer máquina nessa solução a gente não teve. Então a gente só vai levar a lembrança mesmo assim, em vista das pessoas, entendeu? Eu sinto e vejo que a senhora está emocionada, inclusive chorando. Vocês já passavam por um momento de desespero quando vocês sentiram a falta da Fernanda, não é? Muito desespero, muito mesmo, você saber que uma pessoa querida está no mundo, você não sabe como que está, nós só tivemos mais tranquilidade depois que nós tivemos que ela estava aqui, entregue as pessoas aqui que estavam entrando em contato com a gente, mas que é desespero muito grande e é. Acabou no final de tudo vocês fazendo amizade com o pessoal aqui do CRAS de Laje, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, não é? Com certeza, agora é uma amizade mesmo de coração. Eu tenho eles como da minha família, porque cuidaram muito bem da minha sobrinha. Então, isso é o básico para mim, que já cuidaram bem dela, já são praticamente da minha família. Há quanto tempo ela tem esse problema psíquico? Desde criança, desde bebê, criança mesmo. Daí para cá, como é que tem sido a luta de vocês? Constante, tá? A mãe dela, então, é uma guerreira, entendeu? Eu, sendo irmã dela, sabendo o sofrimento que ela passa, eu não sei se eu aguentaria o que ela já aguentou até hoje e aguenta, entendeu? Não sei. Mas é muito triste mesmo, muito triste. Já aconteceu situação como essa com a Fernanda em outras vezes? Aconteceu. Uma vez ela foi para Salvador, aí a gente conseguiu buscar ela lá, entendeu? Buscamos ela, levamos embora e agora aconteceu outra vez. Mas é muito desespero da família, é muito desespero mesmo. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa que eu não lhe perguntei? Fique à vontade. É, eu gostaria sim. Eu gostaria de dizer para as pessoas que, quando encontrar uma pessoa assim no mundo, que ajude. Porque a família fica desesperada, a família não sabe o que faz, só esperando uma notícia ou outra. Então, a gente se apega muito com Deus. Com certeza, Valmir. Estou até agora emocionada. Toda a equipe, foi um encontro lindo, né? Todo mundo chorando. Para a gente é gratificante quando vê, assim, um final feliz. Eu agradeço a toda a equipe da Secretaria de Ação Social, em nome do nosso secretário Nilson, todo o apoio também que tivemos, nosso prefeito, doutor Luiz, a vocês aqui que estão acompanhando essa matéria, esse encontro emocionante, né? Obrigada mesmo, eu tenho a agradecer. Na verdade, Valmir, esse trabalho começou domingo à noite. À tarde, né? Na verdade, começou o SAMU, ligado para o SAMU, a gente encontrou a Fernanda ali no Capão, onde o pessoal trouxeram para o hospital, ela foi medicada, saiu, retornou novamente para o hospital. Daí, houve uma sensibilização. Eu até agradeço no momento do pessoal, de Ju, a Zelita, assim, procurando o meio, para, assim, a médica, a doutora que estava aí, a doutora Marisol, querendo, assim, a gente ver o que fazer com a Fernanda. Aí, nós juntamos e a Fernanda foi para... deixamos a Fernanda na primeira noite na casa de repouso, tentando ver a solução, nós achávamos que era uma coisa rápida, na verdade, entendeu? Achamos que a Fernanda era em Salvador e como, na verdade, a gente não foi. Ok, então, ela ficou aqui sobre responsabilidade. Daí, foi passado todo aquele processo de contato e interatividade com o município de Aracruz, lá no Espírito Santo, né? Justamente. A gente já estava programado para levar a Fernanda para Salvador. Quando, no discurso que ela deu, que deixou o número, a gente liga para alguém que ela tinha deixado, era a prima dela que mora no Espírito Santo. Daí que começou toda uma correria, na verdade, é um sofrimento para a gente também, eu já vi algumas noites sem dormir, o pessoal aí que se mobilizaram, o pessoal aqui do Crais, também tiveram que ficar com o Fernanda várias noites. Aqui, desde já, eu quero agradecer a equipe do Crais. E eu gostaria de, a Aninha, a psicóloga, a assistente social, assim, toda a equipe daqui, e um agradecimento aqui especial a duas. A Dil, que ficou três noites aqui, e a Eliana, Eliane, que ficou também duas noites aqui com o Dil. A Ana também dormiu uma noite. Esse pessoal que se dispuseram, assim, dos solares para estar aqui, junto com o Fernanda, para que a gente pudesse, assim, oferecer o melhor aqui do nosso município, aquilo que a gente tem para oferecer. Eu sou grato a essas pessoas e a gente vê. É nesse momento que a gente vê a recompensa, né? Até deixo um apelo aqui para as pessoas. Quando eu vejo uma pessoa, assim, à toa e tal, assim, não tratar com um certo desprezo. Eu até mal, porque por trás dessas pessoas existe uma família, existe um pai, uma mãe, uma tia, um irmão, que está lá adiante sofrendo, sem saber onde anda essa pessoa. Eu tiro isso por prova aqui, onde eu senti a alegria da mãe, da tia, a emoção, principalmente ela, Fernanda, que é filha única. Então, assim, a gente fica muito feliz por ter proporcionado esse momento a essa família. Ok, então. Aí foi mais um caso real que aconteceu aqui no município de Laje e a Prefeitura Municipal de nossa cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, acabou realizando essa interatividade e resolvendo problemas. Esta e outras matérias continuem acessando o nosso site, e a gente fica muito feliz por estar aqui no município de Laje